Olá, graça e paz, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem na sua vida. Eu sou o profeta Pastor Marconi Silva e agora com mais uma mensagem de Deus, tanto por seu quanto por meu coração. Mas eu quero humildemente te pedir um favor e eu sei que você pode me ajudar. Não vai te cobrar nada, você não vai ter que pagar nada por isso. Nós vivemos na obra, então por gentileza se inscreva aí em nosso canal, dá o seu like, dá o seu amém, dá o seu glória a Deus e não esqueça de ir lá nas notificações e clicar em todas para assim você ficar sabendo de tudo que é colocado aqui no nosso canal e participar com a gente, tá bom? Fique na paz. Vamos então para a mensagem? Em nome do Senhor Jesus, o tema da minha vida de hoje é essa, fé para a tua bênção. Não, qual o nome mesmo? Vamos lá, vamos lá, pastora, me ajuda, bom dia, boa tarde, boa noite, pastora. A paz, pastor, o tema da mensagem é da fé à sua bênção. Contexto bíblico, pastora. Tiago, capítulo 1, versículo 6 e a introdução, que diz assim, Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Peça também com fé, mas não duvidando, porque quem duvida é como se fosse, né, pastora? A onda do mar levada de um lugar para o mundo. Meu querido e minha amiga, ouvinte da palavra de Deus, dá fé à sua bênção. Como receber o milagre de Deus? Como alcançar o milagre de Deus? Nós observamos que aqui no livro de Tiago, pastora, aonde que a senhora leu, que diz para nós realmente pedir, mas pedir com o quê? Com fé e não o quê? Duvidar. Você duvida do amor de Deus sobre a sua vida? Você duvida dos milagres de Deus sobre a sua vida? Como você também pode pedir algo para alguém e você mesmo duvidar que pode alcançar? As bênçãos de Deus, elas são para mim e para você. Mas, entendemos também que se cremos, veremos a glória de Deus. E é claro que nós queremos de uma forma ou de outra ver a glória de Deus sobre nossas vidas. Entender e compreender tudo aquilo que Deus quer e que Ele pretende em nossas vidas. Você já parou para pensar em tudo aquilo que Deus quer em tua vida? Você já parou para pensar nos milagres de Deus em tua vida? Você já parou para pensar nas bênçãos das quais você tem que requerer e pedir a Deus que vem te cuidar todos os dias? E como dizer, minha amada pastora, crescer bonito em verdade? Mas, outrora, sabemos que temos que sabermos como usar a fé e, através dela, alcançar o milagre sobre a nossa vida. As vezes nós sofremos, as vezes nós passamos com tantas dificuldades e nós esquecemos a palavra que diz assim, E muitas vezes é necessário nós conhecer as escrituras, entender o que está escrito lá e o que ela quer dizer, pastora, para mim e para você. As vezes a nossa falta de crença, o nosso não acreditar e não confiar no Senhor, por mais que falamos que confiamos e acreditamos, é insignificante. Diante de tudo aquilo que Deus tem que fazer para nós nas nossas vidas. Pôs-se em um próprio comentário do nosso aula dele que diz assim, Se tiveres fé de um grão de mostarda. Você já imaginou como é o tamanho de um grão de mostarda? Veja na imagem. Você está vendo aí o tamanho de um grão de mostarda? E o que fazer para alcançar esses grãos em nossas vidas? E o que fazer para receber uma fé desse tamanho? Ou para ter uma fé desse tamanho? O que você tem colocado diante de Deus para alcançar esses milagres? Conte o texto do Bíblio, pastora. Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé sem obra é morta, porque nem como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obra é morta. Assim também o corpo sem o espírito está morto. A fé também sem alma, ela está o quê? Morta. E como que temos que colocar isso em nossas vidas, pastora? E como que temos que acreditar que todas essas coisas vão acontecer em nossas vidas? Será que paramos para pensar naquilo que Deus quer? Naquilo que Deus provém, naquilo que Deus dá sobre as nossas vidas? E naquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas? Viver na presença de Deus, há milagres sobrenaturais. Como eu disse anteriormente, qual é o tamanho da sua fé? Por mais que seja do tamanho de um grão de mostarda. Será que a tua fé... Me desculpe, eu estava indo a boca por sono. É grande? Será que aquilo que você acredita em Deus é grande? Será que você pode confiar e acreditar que Deus vai a cada minuto e a cada segundo mudar a tua história? Quando nós confiamos no Senhor, pastora, Deus faz milagres acontecer. E é muitas vezes, pastora, necessário em nossas vidas que nós acreditamos e colocamos a nossa fé em ação. E sabemos que muitas vezes, pastora, a nossa fé em ação, não é fácil. É difícil. Mas temos que fazer essas coisas acontecerem, pastora, a cada minuto e a cada segundo. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou se nós usarmos a nossa fé e falamos assim, Em Deus, eu creio, eu acredito em seus milagres e vou fazê-los acontecê-los em minha vida. Porque através da fé nós somos abençoados. E precisamos, pastora, confiar e acreditar que Deus está fazendo por onde e que depende. Muitas vezes nós fazemos por onde. Não entendemos, pastora, e nem compreendemos isso em nossas vidas. Porque falta acreditar. Deus, eu preciso de um sinal. Deus, eu preciso de uma resposta. Ah, eu pedi a Deus. Será que vai acontecer? Vai servir pra mim e pra senhora, pastor. A fé, pastora, senhora, ela é o quê? Morta. Como que eu e você, pastora, temos fé? Como que nós acreditamos sempre que nós não colocamos essa fé em ação? E muitas coisas em nossas vidas, pastora, temos que colocar em ação. E muitas coisas em nossas vidas nós temos que colocar. Porque é assim quando nós colocamos, é que nós vemos, então, pastora, o agir de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos, então, o agir de Deus, pastora, sobre os nossos corações e os nossos sentimentos. Mas isso tudo, pastora, é pra quem acredita que os milagres do Senhor, eles vão de uma forma ou de outra, aconteceram isso em nossas vidas. E é por isso que temos que pedir a Deus, pastora, todos os dias, a todos os momentos. Senhor, nos ensina a colocar a nossa fé em ação. Senhor, nos ensina a acreditar em um Deus que tudo pode, tudo faz e tudo provém. Senhor, nos ensina a fazer com que os milagres do Senhor aconteçam sobre nossas vidas. Senhor, nos ensina a fazer com que os milagres do Senhor, pastora, 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 pastora. Senhor, nos ensina a fazer com que os milagres do Senhor, pastora, 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 past Obedecido Obedecer a Deus é algo Uma coisa muito interessante Saber que você Obedeceu a Ele E Ele coloca representante É o pastor Missionário, missionária O presbítero É através dessas coisas que estamos analisados Se estamos realmente Obedecendo Ou não E aí é a pergunta que eu te faço Existe Obedecendo Está realmente colocando tudo Nas mãos do Senhor Tem entregue isso Nas mãos dEle Tem falado para Ele Olha Senhor, cuida de mim Olha Senhor, cuida da minha vida Olha Senhor, faz acontecer Porque o Senhor sabe Das minhas necessidades Olha Senhor, Tu sabe daquilo que eu preciso Daquilo que eu necessito E daquilo que eu quero que aconteça Sobre a minha vida Tem que saber Porque quando nós sabemos Os milagres do Senhor Acontecem Mas E o que você tem feito Para isso A fé é pouca A fé é grande Conte E a fé é grande A fé é grande A fé é grande Agil capítulo 2 Versículo 8 e 9 E é a conclusão Que diz assim Minha é a prata O meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos Agora dessa última casa Será maior que a primeira Diz o Senhor dos Exércitos Para iniciar Minha é a prata O meu é o ouro A glória da segunda casa Será maior do que a primeira É necessário Nós colocamos tudo Saber a ordem Nas mãos do Senhor E entender E compreender Que Ele vai agir Que Ele vai fazer acontecer Que Ele está fazendo acontecer E que as bênçãos de Deus Elas estão todas Sobre a minha E sobre a sua vida Agora fazer essas coisas Acontecer é fácil Pastora? Não É complicado Pastora? Não Conseguimos fazer acontecer? Sim E o que temos que fazer Para tudo isso? Acreditar E confiar em Deus Quando nós confiamos em Deus Quando nós acreditamos em Deus Nós vemos que assim Os milagres acontecem Sobre as nossas vidas E é importante Nós entregarmos Todos os dias As nossas vidas Aonde? Diante desse Deus Que tudo pode Diante desse Deus Que tudo faz Ele vai fazer Tanto na minha vida Quanto na sua vida Mas tem colocado Mas tem colocado Nas mãos Tem feito acontecer Tem acreditado Que Deus Ele vai te dar vitória Porque dá fé A sua bênção E muitas coisas Segundo dia Senhor Deus Pai Eu quero colocar Eu quero colocar a vida E mais um ponto E assim nós entregamos Tudo Senhor Em tuas mãos Que acreditamos Agradeço muito Por isso Então E muito Se inscreva Em nosso canal Nós voltaremos amanhã No mesmo horário Nesse mesmo canal Com mais uma mensagem de fé Para o meu E para o seu coração Amém? Fique na paz Porque nessa mesma paz Eu E a minha família Em nome de Jesus Estamos Em nome de Jesus